Um nove e zero, senador do Paraná, Álvaro Dias. Olha, uma das razões deste enorme desgaste em relação às instituições públicas do país é o privilégio das autoridades. Há os que combatem privilégios, mas não abrem mão dos seus. Álvaro Dias não gasta com auxílio moradia e abre mão de verbas indenizatórias. Abriu mão da aposentadoria como governador, economia de onze milhões de reais. Olha, é assim mesmo que eu quero continuar, com o seu voto, em respeito a você e por amor ao Paraná. Competência, Álvaro Dias, governador mais popular do Brasil, um dos senadores mais respeitados da república. Coerência, sempre trilhando o caminho da ética e moralidade. Coragem, Álvaro Dias, a voz da nossa indignação. Álvaro Dias, o senador que os brasileiros admiram e os paranaenses confiam. 1-9-0, senador do Paraná, Alvaro Dias.